Então fica super neutro, assim, e bem nas cores, né? Verde e rosa. Só escrevi chá revelação, gente, porque, cara, não sabemos o nome da criança ainda, né? Qual é o meu dom? Vou explicar a marshmallow. Ai, ó. Ai, que lindo, Beto. Viu? Se não fosse você, nós não íamos ter laços nesse chá revelação. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vim gravar pra vocês um pouquinho da preparação do nosso chá revelação, que vai acontecer no sábado. Então, quero dividir com vocês um pouquinho da preparação, de o que a gente tá escolhendo, né? Eu vou fazer alguns detalhes de doces, assim, pra mesa, enfim. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, de viver esse momento tão especial comigo, com a minha família, tá bom? E aí o chá, o resultado do chá revelação vai sair agora no próximo vídeo, tá, gente? Então, esse daqui eu estou postando no sábado, então no domingo vai sair o chá revelação pra vocês, o resultado aí pra todo mundo saber o que que é que a gente está esperando aqui na barriga. Se é uma menina, se é um menino, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Opa, passou até uma mosca. Um beijo e vamos lá. Chegamos na casa de doces. Eu queria tubetes pra fazer uma decoraçãozinha, assim, com o MM. E aí tem individual, Cecília tá aqui, ó. E aí tem individual, daí tem verde, daí no verde tem esses dois, ó. O escuro e o claro, pra colocar MM dentro. Mas eu acho que eu vou levar do clarinho. Aí no rosa tem o rosa escuro e o claro. Mas aí eu vou levar o rosa escuro, que é mais rosão mesmo, né? Então eu quero levar assim e colocar MM dentro. E outra coisa que eu quero fazer de decoração também é de marshmallow. Vou mostrar pra vocês. A dona Ceci nem chupa bico, mas ela pegou o bico do Benjamim e tá o quê? Mordendo. Né? Sua bonita. Olha o tamanho dela perto do carrinho de bebê. Do bebê conforto, na verdade, né filha? É, a mãe já vai ali. Aí tem marshmallow assim, ó. Que como o nosso chá vai ser verde e rosa e não azul e rosa. Se fosse azul e rosa, eu pegava o marshmallow azul e rosa, que eu até acho que tem. Antes eu vi, não me lembro aonde. Mas como o nosso vai ser verde e rosa, tem esse que é colorido. Ô, Jesus! Tem esse que é colorido com, ó, com rosa, verde, amarelinho e branco. Então fica super neutro, assim, e bem nas cores, né? Verde, rosa e branco. Então eu vou levar um desse. Até tá bem barato, ó. Tá R$4,99. Vou levar um desse pra colocar no palito de churrasco e embrulhar com um plastiquinho e fazer a fitinha mimosa. Pra decorar a mesa. Gente, essa tribala é sensacional de gostosa. Muito boa mesmo. Aí eu dei um pacote pra Cecília pra gente levar e ela já abriu. Olha, filha! Gente, é muito boa. Muito, muito boa. Nossa, é uma delícia. Não, filha! Não tira tudo. Pega um só. Nossa, tá um super musicão aqui na loja super alto. Não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir. Mas aí eu vou levar o MM assim, ó. Levar o MM rosa pra colocar no tubete rosa. E o verde pra colocar no tubete verde, ó. Daí vai ficar bonitinho. Tá R$9,99. Então essa foi a minha compra. Eu comprei, peguei palito de churrasco, né, pra colocar os marshmallows. E daí peguei fitinha rosa e verde pra amarrar o plastiquinho aqui, ó. Que eu queria branca pra pegar uma fita só, mas não tinha, né. Aí a gente amarra aqui o plastiquinho com o marshmallow. Acho que vai ficar bem legal. Oi, gente. Aparecendo aqui. Agora é outro dia. Hoje já é quinta-feira. E hoje a Cecília não foi pra escola porque essa noite ela deu febre e acordou ruinzinha, sabe? Eu acho que tá dando um início de resfriado. Então hoje a Ceci não foi pra escola. Eu tinha reunião na escola dela. Também não pude ir na reunião. Tudo bem, né? Faz parte. Eu te preferi deixar ela em casa hoje. De dia ela não teve febre, graças a Deus. Mas tava assim, amoadinha, chorosa, né? Início assim de resfriado. A gente sabe que fica até com dor no corpo, né? Enfim. Só pra contextualizar vocês que passei o dia em casa hoje, então, pra conseguir organizar as coisas. Hoje de manhã eu não gravei, mas eu fui no mercado. E eu comprei algumas coisas pro almoço de sábado, né? Que vai ser o almoço de aniversário do Bruno. E aí depois a gente vai fazer o chá. Então, pra quem tiver meio perdido, vai ser assim que a gente vai fazer. No sábado, aniversário do Bruno, vai ter um almoço de comemoração. E depois do almoço vai ter o chá revelação pra família. Então eu fui no mercado, já comprei. Nem gravei pra vocês porque também saí correndo. Eu ainda não sabia se eu ia levar a Cecília pra escola ou não. Então fui bem na pressa. Mas a gente vai fazer o almoço. Então a gente vai fazer churrasco, né? E aí eu comprei batatas pra fazer a maionese. Comprei carne e a massa pra gente montar uma lasanha. Então tava atrás, assim, de algumas coisas pro sábado. Mas acabei não gravando. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a Cecília já está no berço. São seis e quinze da tarde. Ela tá mamando ali. Já tá no berço. E daqui a pouquinho, a Roberta, que é a prima do Bruno, uma querida. Ela sempre me ajuda com pré-festas, assim. E hoje ela vem aqui e a gente vai montar a preparação dos tubetes que eu comprei aquele dia que eu gravei pra vocês lá na doceria. Então eu comprei os tubetes com os M&M's. Aí eu mandei fazer também uns adesivos, assim, redondinhos, escrito chá revelação. Só escrevi chá revelação, gente. Porque, cara, não sabemos o nome da criança ainda, né? Então não sabemos o nome do bebê. Não quis colocar data, nada. Só coloquei chá revelação e um ursinho. Depois a Beta vai trazer pra mim os adesivos. Vocês vão ver. E aí também a gente vai fazer uns palitos de marshmallow. Que eu também comprei e gravei pra vocês. E aí ela veio me ajudar com isso. Então eu queria cola quente, mas eu não sei se eu tenho pra fazer uns lacinhos e colocar, assim, nos tubetes. O lacinho rosa e o lacinho verde. Não sei se eu vou conseguir achar a minha cola quente. Mas se não vai sem lacinho mesmo, vai só o adesivo. Acho que vai ficar fofo também. Mas é que com o laço ia ficar mais fofo ainda, né? Talvez eu dê um jeito de catar essa cola quente amanhã. Enfim, gente. Contextualizando vocês. Dos preparativos, né? Acabei gravando só aquele dia na doceria. Mas é porque a única coisa que eu fiz realmente foi gravar aquele dia. O resto tudo eu tô vendo online mesmo. Então os doces. Eu já encomendei com a Bruna. Que são os melhores doces do mundo. Todos os nossos mesversários da Cecília. Desde que a gente chegou aqui no Sul. O meu aniversário. Tudo que tem de comemoração. A gente sempre pede os doces da Bruna. Porque não tem doces melhores, gente. Aqui em gravata aí. E assim, perfeitos. Vou deixar o Insta dela pra vocês. O nosso bolo, quem vai fazer. É a Márcia. Nossa, os bolos dela, gente. São perfeitos. Sério. Foi assim, um super achado. Porque eu sou muito chata pra bolo. Muito chata mesmo. Eu não gosto daquele bolo muito molhado. Mas também não gosto de bolo seco. E além do bolo da Márcia ser delicioso. Também é um bolo muito bonito. Sabe? Muito bem decorado. Ela tem um capricho pra fazer que vocês não imaginam. Então, também já encomendei com ela. E aí, a gente vai fazer a decoração. Que vai ser a Lai. Que vai fazer. A Lai fez o meu aniversário também. Então, a decoração dela é lindíssima. Também vou deixar o Insta da Márcia e da Lai pra vocês. Ela faz decoração aqui em toda a região metropolitana, né? De Porto Alegre. Então, ela atende Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre. Enfim, todas essas cidades pertinho aqui. E a decoração dela é linda, gente. Linda, linda, linda. E, nossa, vale muito a pena. Sério. Não ia ter como deixar passar em branco esse chá. Então, é a Lai que vai fazer. A Lai da Decorô. Que vai fazer pra gente a decoração. Mas tudo isso eu já encomendei online. Por isso que eu não precisei correr atrás, né? E aí, a gente tava também em dúvida se a gente ia fazer o chá revelação. Qual é a forma que a gente ia fazer essa revelação, né? Se seria com balão, igual foi o da Cecília. Se seria com a caixa que abre e saem os balões voando. A gente queria muito fazer com gelo seco. A gente viu umas ideias muito legais. Só que não encontramos gelo seco pra comprar aqui em Gravataí. Só lá em Porto Alegre. E aí, tem que comprar, tipo, no mesmo dia. Enfim, gelo seco dá um trabalho a mais. E é longe, assim, pra gente fazer tudo no mesmo dia. Então, a gente decidiu fazer a caixa pra ser diferente, né? Do chá da Cecília. Então, a gente vai fazer a caixa mesmo. E também já encomendei. Tá tudo certo. Então, assim, tá tudo caminhando dentro do possível. Dentro do que a gente pode fazer aí pra essa data tão especial. Não passar em branco. Então, só realmente faltou os detalhezinhos da decoração, né? Dos tubetes e dos marshmallows que eu quero fazer. E amanhã a Bruna... Outra Bruna vem pra fazer minha unha, né, gente? Porque olha o estado. Já descolou duas aqui. Eu quero fazer uma unha bem neutra, branquinha mesmo. Ou nudezinha, assim, pro chá, né? Não quero fazer, tipo, rosa e azul, rosa e verde, enfim. Tá lindo, né, a situação? Assim, assim, se conversando lá no berço antes de dormir. Então, é isso, gente. Tô esperando a Beta chegar pra gente começar os preparativos das lembrancinhas. Bom, antes que a Roberta chegue, vou mostrar pra vocês, então. Aqui eu tenho os tubetezinhos, que é no rosa e no verde. E aí eu vou colocar a MM dentro, né? O rosa no rosa, o verde no verde, claro. Aí eu vou fazer as fitinhas deles e daí vai ter o adesivo, né? E os palitos de churrasco com marshmallows amarrado no plastiquinho com as fitinhas também. Só isso. Foi só o que eu bolei, assim, de ter algo diferente na mesa, porque a Lai já vai fazer a decoração, né? Mas aí, pelo menos, eu vou fazer esses dois detalhezinhos aqui. Pronto, a Beta chegou, tá aqui, veio me ajudar. E olha que gracinha que a gente fez, chá revelação. E aí vai ficar assim, ó. Ó que bonitinho. Daí eu quero colocar um lacinho embaixo. Hum, bonitinho. E aí, tô pensando se eu não coloco o lacinho aqui, Beta, bem embaixo, ó. Será que a gente bota o laço aqui ou bem embaixo e desce isso aqui? Acho que tem ambiente mais pra baixo o lacinho. É, né? Aqui, mas daí o chá tem que descer, né? Que eu queria o lacinho aqui. É, desce o adesivo. Enfim, aí a gente tá fazendo. Então, eu tô enchendo rosa, a Beta tá enchendo os verdinhos. E a gente vai colar. É bem simples, gente. Nada demais, assim. Nada muito elaborado, mas é só pra dar um charminho na mesa. Tchau. 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 Tchau, tchau. É por isso que eu nunca tenho vídeo do Yourself, sabe? Faço você mesma no meu canal, porque eu não sei fazer um laço. Gente, não, não. Esse é o laço que eu tenho pra pendurar. Sério. O que que é? Sem condições. Esse negócio é muito liso, gente. Essa fita aqui é um fitilho rosa. Só que ela é muito lisa. Muito. E aí a Beta fez esse e eu achei tão bonitinho. Então, a gente vai colocar assim, ó. Tentamos fazer só o laço, não deu. Fizemos no tubete mesmo. Vai ser assim que tá perfeito. Com o chá revelação. Olha que bonitinho. Conseguiu, Beta? Aí, ó. Tu salvou o meu, ó. Beta salvou o meu. Ah, pelo menos ficou bonitinho. Eu boto o adesivo. Nós com essas unhas de mentira também não ajuda, né? As duas com alongamento de unha que não arranha. É uma benção. Ah, ficou mal bonitinho. É que o laço tem que ficar pequenininho, né? Igual o meu. Tava desse tamanho o laço. Ah, mas ficou bom. Ficou. Não, ficou fofo. Ah, que gracinha. E vai ser assim, gente. Só pra nós. Só pra família. Bom, gente. Vai cada uma pro seu dom, né? Qual é o meu dom? Espetar marshmallow. Fazer laço definitivamente. Não é. Acho que eu vou botar três. Ah, olha só. Uma dica, gente. Pro palito não rasgar o marshmallow é molhar o palito. Aê. Ó, acho que é assim. Ah, mas esse daqui ficou um buraco. Ó, coloquei aqui o adesivo do chá revelação. Então agora... Nossa, ó. Desliza super bem com o palito molhado. Ó, e tem vários que são cortados na diagonal, ó. Então realmente vai ficar meio que um buraco às vezes. Com a ciência. Ai, ó. Ó, que lindo, Betta. Viu? Se não fosse você, nós não íamos ter laços nesse chá revelação. Sinto muito. Olha que bonito. Daí agora só que ficou muito grande o pacote, né? Aí a gente vai fazer aqui um lacinho. E depois a gente corta o pacote. Ah, que bonitinho. Então esse foi um pouquinho aí da nossa preparação, né? De tudo que a gente está organizando pra amanhã. Hoje é sexta de noite. Eu tô super ansiosa. Inclusive, eu já sonhei com esse chá revelação. Essa noite eu sonhei, gente. Mas eu só vou contar pra vocês o meu sonho no vídeo de amanhã. Que daí eu conto se eu acertei ou não. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Não deixem de esperar pelo vídeo de amanhã que vai ser o chá revelação. Tá bom, gente? Espero muito que vocês me acompanhem lá no Insta também. Vou deixar o meu Insta aqui pra vocês. Que eu vou postar as fotos tudo por lá também. Um super beijo, Deus acompanhe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!